E viveu uma semana, foi-se o ano, foi-se Ana Destinada a caminhar os seus passados lentos Sem Trabuco, sem Trambique, Anaia com seu pique Seu destino a transitar, sertão, cantiga e vento Ela foi um desacato, um descarrego, tantos regos Refletindo seus momentos, sento sentimentos Ela não podia crer nos deuses Madre Pedra, Padre Zé Na lua viu jornadear, lua de sonho, lua de vida Por onde passou, sentiu o seu destino Amargurado, pequeno, coitado, calado, jorrado Seus mimos, seus sinos, seus anos passados Na vida macia, ardureza Na vida macia E viveu uma semana, era-a Eram anos, quanta vida enclausurada Neste mundo tempo Era a cor dos seus cabelos Tantos erros, tantos erros Vida a passar, os momentos Decrutindo ventos, ela sabodia crer no Deus Sai da igreja, nesta fé Jornadas viram, sob o mar Sonho de lua, vida de lua Por onde passou, sentiu o seu destino Despedaçado, atado, vidrado, trancado, cortado Seus vícios, seus mortos, seus caminhos fortos Na vida macia, pureza Na vida macia Tantos erros, tantos erros Tantos erros, tantos erros Tantos erros, tantos erros Tantos erros